Desde o dia 31 de dezembro, o sinal da TV Costa Norte, canal 4, ficou fora do ar por conta do furto do cabo de transmissão. Isto aconteceu por conta da ausência do muro, do abrigo dos transmissores, onde vândalos se aproveitaram da situação e cortaram o cabo com uma serra. Possivelmente, os ladrões utilizaram esta cadeira no momento do furto. Logo acima, a gente pode ver o cabo cerrado. Foram cerca de 12 metros furtados, de cabos furtados. E, por sorte, os ladrões não morreram eletrocutados por conta que o transmissor estava ligado. O cabo, que é exclusivo de transmissores de TV, é feito de cobre, por isso chama bastante atenção. O furto de fios de cobre em Parnaíba tem sido uma prática constante. E como o abrigo dos transmissores fica dentro do prédio da Prefeitura, a Superintendência de Comunicação afirmou já ter solicitado à Secretaria de Administração um reforço a mais na segurança, principalmente noturno.